E ontem, quarta-feira, a Drogaria Super Popular, localizada no bairro Senhora de Fátima, realizou uma ação diferente com a análise capilar. Confira como foi essa ação. A análise capilar é pouco conhecida, mas pode ser a solução para tratar diversos problemas dos fios e do couro cabeludo. O objetivo da análise capilar é identificar quais são seus principais problemas e como solucioná-los. Na Drogaria Super Popular, aconteceu a ação durante a quarta-feira, 16, para que as pessoas do bairro Senhora de Fátima e outras pessoas da cidade de Paracatu pudessem analisar os fios e receber orientações. Essa é apenas uma das ações que a drogaria vem preparando para a comunidade. A gente está promovendo a Blitz da Beleza, trazendo o pessoal da Bioestrato, que está dando uma análise capilar, como está o funcionamento do couro cabeludo, das nossas clientes, mostrando para elas os melhores produtos a serem usados, para hidratação, para crescimento, para fortalecimento. Sempre vai ter umas datas específicas que a gente vai estar proporcionando essa possibilidade de ter esse encontro, essa tarde maravilhosa com elas. Vai ter eventos, outros tipos de Blitz também, não só da beleza, vamos promover um dia também específico para cada área, que ainda vai ser estudado e divulgado junto com vocês. Os clientes e moradores ficaram satisfeitos com a ação. Gostei bastante, eu nunca tinha feito não, sabe? O pessoal sempre falava dessas avaliações. Aí a menina da farmácia que me conhece, aí falou comigo ontem, falou, ó, vem aqui amanhã, o que você fazia? Aí eu fiz. Nossa, adorei, muito bom. A profissional que realizou o procedimento explicou que não existe apenas hidratação e que muitas pessoas precisam de outros tratamentos para melhorar a aparência e saúde dos fios. Essa análise vai justamente dar uma olhada como está a saúde do seu corpo cabeludo, né? Seu corpo cabeludo, como está isso em questão da química, se você usa muita química. Então a gente vai fazer justamente essa análise para te dar uma base do que você vai usar. Se você vai nutrir, se você vai hidratar, se você vai restaurar. Então nós temos justamente essa análise para ter uma base do que realmente o seu cabelo está precisando. Tem que hidratar, tem que nutrir e tem que também restaurar esse cabelo, né? Ainda mais a mulherada hoje que está usando muita química, muito produto forte no cabelo. Então se não tiver um creme bom para poder dar uma ajustada aí, aí é realmente o cabelo... Como funciona essa maquininha? Então, nós temos aqui essa maquininha, né? Ela funciona como se fosse um... Ela tem uma tela e você justamente põe no couro cabeludo e faz a análise capilar. Muito bacana essa ação aí da drogaria super popular. Muito bacana essa ação aí, né?